Aqui ó, Irã-Atáquia, base alegadamente de grupos terroristas no Paquistão. Agora, o Paquistão é engraçado, né gente? O Paquistão é um país interessante, né? Porque, por exemplo, quando teve o ataque aí do... Como é que chama lá? Do Osama Bin Laden? O Paquistão chiou, 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 mas deixou por isso mesmo, né? É, mísseis cheios de água da China, essas coisas. O pessoal acredita nisso, né? O pessoal acredita nisso. Tá com jeito de ter sido combinado isso aí. Isso tá com jeito de ter sido combinado. Não, não é a estreia dos mísseis iranianos, gente. Eles já tinham provado esses mísseis em outros tipos de ataque aí. Eles já tinham provado esses mísseis em outros tipos de ataque. Eles já tinham tudo preparado. Agora, soltaram. Precisou aparecer oportunidade. Se tinha necessidade disso. Aqui, Carcará da Serra. Um grande abraço pra você. Perigoso de atacar o Paquistão é, gente. Só que os grupos estavam operando ali, né? Esse foi um recado geral do Irã, né? Qualquer hora eles dão uma sarambada em Israel, viu, velho? Eu não duvido, não, viu? Uma hora o Irã vai dar... Eu acho que o Irã ainda vai dar uma sarambada em Israel. Escuta o que eu tô te falando.